Medrado Júlia Nogueira Larendes Music Não leve essa culpa Ela não é sua Você fez de tudo E ele nunca fez nada Você sabe o quanto amava Mas de você ele não gostava Pros amigos você é piada Motivo de toda risada Só você sabe o que passa Larga esse otário e não faça A mesma burrice de novo se desfaça Essa merda não merece nada Eu tava triste, tava mal Enquanto ela sofreu você tava legal Essa mina não é como as outras Que sem olhar nos olhos você desce a roupa Ela quer mais do que ser seu objeto Ela quer você e um amor sincero De gente babaca e filha da puta Ela conhece muitos mas não quer tá junto truta Tenta entender pra você aprender Se continuar sendo moleque você vai perder Essa mina é foda e tá saindo fora Vai viver um mundo lindo que te espera lá fora Mas ela não enxergou porque você não deixava Quando eu tava do seu lado essa mina só errava Filhos de mamãe é carta fora do baralho Pega o que chama de amor e vai pra casa do caralho Você fez de tudo E ele nunca fez nada Ele nunca fez nada Esses filha da puta tão acostumado Com as mina que é fácil descer a roupa na Nada de calenada Medrado e ajuda na gueira Ele nunca fez nada, ele nunca fez nada, nada Ele nunca fez nada, ele nunca fez nada, 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 nada Esses filha da puta tão acostumado Com as mina que é fácil descer a roupa na